O Lina, 404 do capacitor de 10. O final do que você continua aí na montagem? Fala que você fica aí na sobra. Você acompanhou esse processo, essas reuniões que a gente estava tendo, esse pessoal que veio aqui visitar. A gente está se juntando com uma outra fábrica. E esses novos sócios, eles fizeram exigências. O Álvaro, o que você está fazendo aqui? Ô, meu filho, a sua tia perdeu o emprego. E amanhã cedinho, eu não estou indo para a Argentina. Você não pode tirar uns dias de licença? Até domingo eu volto. Eu não quero ir. Como é que é lá na Argentina? Nós já estamos na Argentina. Mas está tudo igual. É um igual diferente. E aí, você está aqui a cantar ou a trabalhar? É, o chofer ou trajo um carro, o patrão dele, aqui na Argentina. E você gosta de Buenos Aires? Não sei. É um pouco medo da voz. E aí, você fica aqui. E aí, você fica aqui. Obrigado por assistir.